Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via Joga a bunda pra trás 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 Joga o meu nome Pedro Sampaio Vai! Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via Tchau! Tchau!